Boa tarde a todos, estamos aqui com o subprefeito Santana Tucuruvi. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde a todos, prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio, neste mês o bairro Tucuruvi comemora 107 anos, é isso? Exatamente, Tucuruvi, o bairro Tucuruvi, tradicional bairro da cidade de São Paulo, no dia 24 de outubro, completa 107 anos de existência. Estamos preparando uma série de eventos para comemorar essa data. E quais são os eventos que estão programados, oficiais, Sérgio? No sábado, dia 23, às 10 horas da manhã, nós vamos realizar um evento cívico na praça que fica ao lado da sede da subprefeitura, que está situada na avenida Tucuruvi 808. É próximo ao metrô, né, Sérgio? Exatamente, é ao lado da estação Tucuruvi do metrô e a partir de 10 horas, então, nós estaremos realizando uma série de atividades, atividades cívicas, como o assinamento de bandeira, o hino nacional, a apresentação da polícia militar e também, concomitantemente, nós vamos desenvolver uma série de ações cívicas na área de saúde, como a medição de glicemia, depressão, um atendimento básico de saúde e também eventos culturais, como troca de livros, apresentações artísticas, inclusive da própria colônia japonesa, que é muito forte aqui na região, e isso deve se prolongar até por volta de 13, 14 horas. Perfeito. E mais à noite, vai ter mais alguma atividade, Sérgio? No sábado, dia 23? Sim, nós temos que ter outras atividades, ainda no sábado, a partir de 21 horas, deve ser realizada uma apresentação dos integrantes da Escola de Samba Unidos do Tucuruvi, lá na sua sede, na Avenida Mazei, com entrada franca a toda a comunidade, a toda a população que quiser assistir, uma apresentação da bateria e dos passistas da Escola de Samba tão tradicional aqui no nosso bairro. E no domingo de manhã, às 10 horas, será realizada uma missa na nossa igreja Menino Jesus, missa também alusiva ao aniversário do Tucuruvi, comemorando o nosso aniversário, o aniversário do bairro. Muito bom. Então, toda a população está convidada a participar dessa atividade, Sérgio? É tudo gratuito, então? Sem dúvida, todas as atividades serão gratuitas, franqueadas ao público, evidentemente que elas só terão sucesso se realmente houver a participação da comunidade. A nossa intenção em programar esses eventos é promover a interação da nossa comunidade com os órgãos públicos, com órgãos policiais, com as entidades representativas, enfim, numa grande festa, num grande congraçamento de pessoas, comemorando o aniversário do bairro tão tradicional. Ok, Sérgio. Então, muito obrigado pelo seu esclarecimento e vamos todos mundo participar dessa festa no nosso bairro, né, Sérgio? Conto com a presença de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.